Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, que é o meu mestre no YouTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno. Pra quem já conhece, tô hoje com mais um vídeo. E galera, no vídeo de... Bebeu uma água aqui, velho. Minha boca tá seca, parceiro. Galera, no vídeo de hoje aconteceu uma coisa na minha loja. E se você já tá na Arena Lendária, você já deve ter visto. É a primeira vez que eu vejo isso, velho. Então, eu não sabia que isso era possível. Eu achei que era um bug. Perguntei pra alguns amigos meus e realmente rolou isso. Eu já tinha visto isso na semana passada, velho. Quando eu tava na praia de final de ano. E aí eu gravei um vídeo lá. Só que aí, meu parceiro, deu problema no áudio do vídeo. E eu não consegui postar. O arquivo que eu gravei em minha voz não tá abrindo. Não sei porquê. Então, vou ter que gravar de novo. Felizmente, já apareceu de novo aqui na minha loja duas lendárias. Vamos entrar e ver essa doideira pra vocês verem de que eu tô falando. Galera, é disso que eu tô falando, velho. Mago de gelo e lenhador na mesma loja, velho. Apareceu isso já duas vezes comigo. E eu não fazia ideia que isso era possível. Se você já sabia disso, se você viu em algum lugar isso. Manda nos comentários aí. Eu não sabia. E como eu tô numa fase que minhas lendárias estão chegando todas aí no nível 4. Algumas já estão indo pro nível 5. Eu vou comprar, obviamente, as duas. Ainda mais agora que eu só posso comprar uma lendária na loja. Então, quando aparece duas, é muito de boa de comprar as duas por 40 mil. Mago de gelo e lenhador. Beleza, gastei 80 mil. Deixa o like aí, na moral. Nunca te pedi nada. Inscreve no canal aí. Clica no botão inscrever-se. Você aí que não é inscrito e vê meus vídeos tudo, eu tô de olho em você, velho. Se inscreve no canal aí. Na moral, me ajuda muito. E vamos jogar com esses cards aqui. Mago de gelo e lenhador. Já que eu comprei o Mago de gelo e o lenhador. E eu não... E eu não tô... Não evolui eles? Eu vou testar no desafio mesmo. Por pouco eu não evoluo o meu Mago pro nível 4. Aí eu teria upado ele e testado ele nível 4. Mas já que tá nível 3 ainda, testar nesse desafio mesmo. Esse deck louco que eu fiz. Meu parceiro nunca viu um deck louco desse tipo. Fazer umas partidas com ele aí. Tentar misturar Mago de gelo, lenhador, fantasma real, bruxo e sombria e golem, velho. Não faço ideia se vai dar certo. Vamos lá então, velho. Vamos ver esse primeiro adversário que a gente pegou aqui. E... E podia começar a aparecer 6 lendárias na loja, né? Ia ser da hora, velho. Só tô pensando aqui, pensando alto. Imagina só. Você abre a loja e aparece 3, 4, 5, 6 lendárias. E eu não preciso de carta comum mais. Então o Supercell nem precisava de mandar mais pra mim essas cartas comuns, né, velho? Olha o cara vindo com o corredor. A gente consegue segurar fácil com o lenhador. E ainda... Nossa, que fúria é essa? Essa fúria dele vai ser muito ruim. Porque o meu lenhador vai passar ali junto com o fantasma real. E a gente já... Nossa, mano. Esse cara não sabe nem o que tá fazendo. Vou colocar aqui uma bruxo sombria. Que vai ir atrás. Nossa senhora, velho. Coitado desse cara. Se eu tivesse sido um pouco mais esperto, eu tinha dado logo 3 coroas neles. Eu acho que... Talvez dá pra gente dar 3 coroas aqui com aquela bruxo sombria só, velho. Ela bate muito e ele botou uma tesla ali. Vamos pelo outro lado então, que esse cara é incrivelmente horrível. Ele é nível 8. O que ele tá fazendo nesse grande desafio, velho? Nível 8 você não gasta 100 gemas no grande desafio. Vamos já meter um golem aqui. Porque esse cara eu já vi que ele é meio doido. Vamos lá, golem. Vou colocar um lenhador aqui também. Não sei se vai adiantar muita coisa. Tô tentando ir pra cima de 3 coroas logo, velho. Vamos matar logo 3 coroas nesse cara aqui. E aí a gente puxa outra. Vamos lá então, velho. Essa primeira não teve nenhuma graça. Na moral, nem vale seu like no vídeo ainda. Quem deu o like, tira o like, velho. Tô zoando. Não tira o like não. Na moral, pelo amor de Deus. Nem brinca. Não tira esse like seu aí não, velho. Tá demorando pra achar essas batalhas de desafio esses dias, velho? Tá tenso. Beleza. Vambora, parceiro. Espero que esse cara não seja tão troll igual o outro. Ele começou ali de coletor. Cara, vou colocar um golem aqui na ponte. Não tô nem aí. Não tô nem aí. Sou bem doido mesmo. O que ele vai botar junto agora? Vou colocar morcego ali. Será que ele tem zap? Espero que não. Nossa, ele tem bebê dragão e tem o mega servo, velho. Então isso aí é um problema. Mas a gente tá batendo na torre dele e a gente vai levar. Beleza. A gente acelerou na hora que ele colocou aquele coletor. E a gente consegue agora defender, provavelmente, com o mago de gelo. Uh! Uh! O fantasma real levou o coletor ali ainda. Ele é muito sorrateiro. Cara, ele botou um golem ali. A gente pode dar três coroas nele, talvez, velho. Se a gente conseguir juntar oito de elixir aqui, talvez? Não sei. Vou tentar. Olha só. Não faço ideia se vai dar certo. Nossa, velho. É. Não deu certo igual eu imaginava. Porque ele jogou um relâmpago. Eu nunca imaginaria que ele ia ter relâmpago, velho. Agora deu ruim. Vamos tentar pegar os servos. A gente jogou uma flecha ali. A gente vai perder essa torre. Mas tá tranquilo. Porque eu ameacei a torre do rei dele. Talvez a gente consiga dar uma trollada no meio da partida ali, dando três coroas nele. Essa torrinha da esquerda vai cair também. Se eu conseguir juntar oito de elixir, eu coloco o golem ali no meio. Vai golem, vai golem, vai golem. Beleza, golem tá na ativa. Eu tenho veneno pra colocar naquele coletor dele ali também, velho. Então essa pode ser uma jogada boa. Olha lá, ó. Tá o veneno. A gente vai pegar a coletor, vai pegar a torre com o mago de gelo e o fantasma real. E o golem tá com vida ainda. Tranquilo, levou uma torre da direita. Bem tranquilo. E agora é só dar três coroas, velho. Esse deck tá bem melhor do que eu imaginava. Pra quem tá concordando comigo, deixa um like agora de novo aí. Quem tirou o like naquela zoeira. Vamos lá, velho. Ele botou golem pra mim pra três coroas. Eu também sou doido, velho. Ele não sabe não, mas eu sou bem doido, velho. Não sei se a gente vai conseguir. Olha lá o veneno. Olha o veneno. Olha o zap. Já era, meu parço. Se tentou vir por tudo ou nada, nada pra você. Tudo pra play hard. Então tamo junto. Ele mandou bom jogo. Muito bem. Valeu, velho. Vamos jogar mais uma partida que tá bem fácil por enquanto. Grande desafio. Quatro vitórias já. Tava aberto com duas vitórias. Vamos lá. Mais um oponente. Agora eu achei rápido. E... Começando com... Não sei. Vamos esperar a jogada dele que minha mão não tá muito boa de começo, não. Vou colocar talvez tão morcego. Morcego. Já que ele colocou morcego, eu coloco morcego também. Ali eu vou botar um veneno. Um veneno na cabana de goblins. Beleza. Tá, ele tá vindo com... Tem que segurar agora ali aquele balão dele, né? Aquele barril, aliás. Tomou bastante dano ali, velho. Deve ter zapeado. Será que ele tem algum feitiço de área? Mega cavaleiro. Ele me arrebentou, né, velho? Nossa, ele me trollou muito. Esse cara joga bem. Esse cara joga bem. A gente tem que pensar no golem. Pensar na jogada com golem. Pode ser que seja agora uma jogada boa com golem. O problema é que não. Porque senão ele comba com mineiro e barril de esqueletos. Mas eu posso arriscar, velho. Vou arriscar. Porque eu sou vida louca, velho. Quem não arrisca não petisca. Já ouviu essa frase? Então. Ele botou cabana. Vou esperar o golem chegar lá em cima pra descer o veneno. Beleza. Agora mago de gelo. Bruxa de sombria. Eu tenho zape. Isso é bom. Vou zapear o dragão infernal dele junto com os morcegos. Tá, foi uma jogada boa, mas não muito boa, velho. Não, não. Foi boa sim. Foi boa sim. Porque olha a torre dele já apanhando. E os morcegos ali vão levar aquele dragão infernal. Mandar um joinha pra ele. Porque isso foi muito melhor do que eu imaginava. Ele já tá puto, velho. Defendendo. Tá defendendo com mineiro, meu parço? Não. Defender com mineiro não dá certo, não, velho. Ainda mais com um lenhador indo pra sua torre da direita batendo muito. Porque o lenhador bate muito. Olha só aquilo, velho. Meu Deus do céu. Muito bom, velho. Agora a gente tem que ficar esperto com o melhor cavaleiro dele. Vamos colocar, então, o mago de gelo. Luxo sombria. Vamos zapear tudo ali. Tranquilo. Nossa, muito boa a defesa aqui também. Vou colocar um veneno aqui porque eu tô com medo, velho. Tô com medo de, sei lá, colocar alguma coisa aqui. Então eu boto o veneno ali pra garantir um dano naquele mineiro. A gente pode arriscar agora, ó. Olha a arriscada, olha a arriscada. Pei. Coloquei ali já o... Nossa, faltou o zape, hein. Faltou o zape. Vai zape, vai zape. Peguei um zape ali. Até que foi uma jogada justa. Mega cavaleiro foi distraído por aquela torre da direita. A gente tem 17 segundos. É só segurar que a gente consegue, velho. Vamos ficar segurando aqui, velho. Vai, vai. Só não pode cair. Só não pode cair aqui esses esqueletos. 5, 4, 3, 2, mais uma vitória. E esse cara jogava bem ainda. Joinha muito bem, ele mandou pra mim. Galera, muito bom realmente o deck, velho. Muito bom. A gente ganhou as partidas aqui. 3 partidas seguidas. E nunca tinha visto esse deck, velho. Olha que doideira. Vou jogar mais com ele. Vou jogar mais com ele depois. Eu tô com 6 vitórias, 5 vitórias. Tem algum baú pra abrir aqui? Baú da coroa. Veio algo. Veio o Mega Servi e o Barril de Goblins, que são bons. Na missão aqui, colecionador de cartas. Beleza, 10 Valkyries. Tamo junto, velho. E é isso aí, galera. Valeu que assistiu o vídeo até aqui. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Se você já tinha visto isso antes de duas lendárias na loja, manda pra mim aí. Imagina se aparece Fantasma Real e Mega Cavaleiro. Meu Deus, aí eu faço outro vídeo, velho. Que são minhas cartas favoritas. Meu Deus do céu. Então tamo junto. Canal PlayHard, velho. É nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.